Boa noite. Olá, boa noite. Entre, por favor. Obrigada. Aceita uma bebida? Não, não. Muito obrigada. Eu confesso que me surpreendi um pouco com a sua ligação, mas me surpreendeu ainda mais pedir que não contasse nada a Renata. Eu sei que ela pensa que não a amo, porque não a apoio em tudo que faz. E ainda mais no que não estou de acordo, mas é minha filha. É minha filha e me importo. Por isso estou aqui. Bom, e a senhora também não aprova minha relação com ela? Não. Eu não sou o tipo de pessoa que sai julgando de cara. Não. Primeiro eu quero saber que tipo de relação tem com ela. E quais são as suas intenções. Senhora, a Renata e eu somos duas pessoas adultas e vamos saber conduzir a nossa relação. Eu suponho que saiba que a Renata saiu numa situação muito difícil de casa. E que com certeza o pai dela vai deserdá-la, depois do que ela fez com Matias. Senhora, o dinheiro da Renata não me interessa. Se é isso que está tentando insinuar. A Roberta me informou que atualmente tem problemas financeiros. Sim, é verdade. Mas eu vou contornar todos eles. Mas a minha filha sabe disso? Não, ainda não. Então diga a ela o quanto antes. Porque pode ter uma surpresa desagradável. Está me dizendo que a Renata está comigo só porque está interessada na minha situação financeira? Não, não. Não estou dizendo nada. Eu só peço que comente sobre sua situação financeira imediatamente. Para que não haja mal entendidos depois. Bom. E agora eu quero que me explique Por que começou uma relação com a Roberta? E depois de conquistá-la, começou um jogo duplo com a Renata. E foi isso que aconteceu, senhora. Eu conheci as duas, mas eu não sabia que a Renata e a Roberta eram irmãs. Isso não é nada bom para você. Primeiro conhece a Roberta, a convida para sair porque não achava que ela conhecesse a moça com quem você esbarrou no aeroporto. Eu já disse, senhora. Eu tentei procurá-la. Eu tive vários encontros fortuitos com a Renata, mas... Até a coincidência, no dia da festa do Matias, bom... Você sabia que ela era a namorada do Matias, não é? Não. Não, eu só soube no dia da festa. A Renata sempre foi namoradeira. E muito mais instável no amor do que você, Jerônimo. Mas isso não importa. Por que você voltou para o país? Por que decidiu ficar? Eu decidi ficar porque eu me apaixonei pela Renata. E eu vim para o país... Por que veio o senhor Linhares? Eu vim para o país pedir a mão da namorada do meu irmão. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o meu irmão morreu, senhora. Antes de eu retornar ao país. Ai, que tragédia. Não, nem a Renata, nem a Roberta comentaram isso. A Renata sabe... Ela sabia da morte do meu irmão. Mas ela sabe que é um assunto que ainda me dói muito e do qual eu prefiro não falar. Sim, eu entendo. Ele deu meus mais profundos pêsames. Precisa de mais alguma coisa, senhora? Não. Não, no momento, não. Eu só espero que tenha sido honesto e que suas intenções com a Renata sejam boas. Como o senhor diz. Porque a Roberta ficou muito magoada, senhor Linhares. Boa noite. O Rafael não conseguiu falar com você e isso me tranquiliza. Mas essa coincidência de estar perto da Roberta e da Renata continua me incomodando muito. O que mais você sabe? Não se atreveu a confessar, Jerônimo. Eu não sei por que nunca me lembrei de comentar que a Regina e eu somos amigos já faz muitos anos. Mas não sabe como fico feliz de saber que está ajudando na causa. Viu? É por isso que dizem que há mares que vêm pra bem. Se eu estivesse trabalhando, na certa não poderia me envolver com o centro da Regina. Eu gosto muito dela e da mãe dela. São lindas. Eu estou emocionada de trabalhar lá. Que bom, meu amor. Que bom. Vem cá, e você? Como é que foi com o negócio que me disse? Renata, não foi um assunto de negócios. A sua mãe veio me ver, mas pediu que eu não te contasse nada. A minha mãe? Sim, sim. Ela veio até a minha casa. Olha, eu sei que você sempre me disse que a sua mãe não te ama, mas... Mas eu acho que ela está, sim, muito interessada em tudo que... Em tudo que acontece com você. Aliás, ela me perguntou quais eram minhas intenções. É sério? Você acha que minha mãe se importa comigo? Acho. Acho. Só dessa maneira eu entendo ela ter vindo me ver. Olha, Renata, eu acho que... Talvez seja de uma maneira meio estranha. Mas a sua mãe te ama. Vai, Renata. Não, 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 não. Vai, Renata. Знаção. Se inscreva no canal.